No próximo episódio de Drag Race Brasil. Ler é fundamental e eu tô pronta pra xoxar uma por uma. As queens vão te provar que a melhor defesa... Hoje eu trouxe um presente pra você. Pintura a dedo. É o ataque. Chata pra caralho. Mas como toda boa sereia... E aí, minha sereia? Afundar faz parte. Quero ver sangue! Só faça-me o favor de voltar com tudo. Belíssima, toda montada. Vocês não podem perder.